Olá pessoal, beleza? Olha só pessoal, vou botar batalha aqui para vocês como está fazendo aqui o solê aqui, olha só pessoal, esses encaixos aqui é muito importante né, as solê já estão aqui, já fiz a cola, o levinho está aqui, e a do outro bastão aqui pessoal, olha só e botar passando a cola, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só pessoal, a pedra lá colocadinha, essa é a pedra do banheiro Beleza, agora vamos aqui para a janela, para a janela da sala pessoal Olha só pessoal, esse encaixe aqui é muito importante aqui pessoal, tanto um lado como o outro Vamos lá Olha só 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 Olha Olha só Olha 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 só Olha Olha só Olha Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só